Olá servidores municipais, três motivos para vocês não faltarem na sessão ordinária que acontecerá na Câmara terça-feira, dia 5 de dezembro, a partir das 16 horas. Primeiro motivo, o servidor municipal que é vereador pediu inversão de pauta, porque ele acreditou no silêncio dos servidores que estavam presentes. Acompanhe o vídeo. Senhor presidente, pedi inversão da pauta, por gentileza. Vereador Sidney Guedes, pede a inversão da pauta para a ordem do dia, os favoráveis permaneçam como se encontram. Eu peço que mantenha a ordem do dia. Coloco, é pedido do vereador Mufid, a manutenção da ordem do dia, vou colocar em votação. A do vereador Sidney Guedes, para inversão, os favoráveis para inversão. Para inversão. Permaneçam, os favoráveis, não, os favoráveis levantem a mão. Os favoráveis para inversão. Um, dois, três, quatro, dez votos para a inversão da ordem do dia. Está aprovada a inversão da ordem do dia. Segundo motivo, a presidente da Câmara, única pessoa que poderia convocar uma sessão extraordinária no horário noturno, às 20 horas, horário que o servidor pode estar presente, ela indeferiu o pedido do presidente. Acompanhe aí o vídeo. A votação está encerrada. O pedido de adriamento do PL 52 de 2017 foi aprovado por 11 votos favoráveis e 7 votos contrários. Depois, agora não, Carlos, eu tenho o item número dois da ordem do dia. Item número dois, para a discussão, os pedidos serão encaminhados na outra oportunidade, por favor. Terceiro motivo, servidores, para vocês não faltarem da próxima sessão ordinária na Câmara Municipal. A administração vai apresentar uma proposta alternativa e essa proposta alternativa já vazou para nós. Ela não atende a sua necessidade, servidor, que está esperando há anos para receber o seu processo. Então compareça, senão você não vai receber o seu processo trabalhista. Vamos todos dizer não ao golpe do PL 52 barra 2017. Compareçam, servidores.